Eu gostaria aqui de agradecer a presença de vocês e agradecer a presença do ministro Alexandre Baldi, que vem de uma forma muito generosa e espontânea ajudar a cidade da Alemanha. O prefeito Alexandre Calil se reuniu com o ministro das cidades Alexandre Baldi para avaliação de projetos nas áreas de saneamento, habitação e mobilidade urbana em Belo Horizonte. Essa visita ao prefeito Alexandre Calil, da capital mineira, representa justamente esse esforço. Após a sua ida à Brasília, aqui hoje, neste entendimento dos desafios que a capital Belo Horizonte enfrenta, o ministério das cidades demonstra que não só abrirá suas portas para a capital, mas que vem até a capital para observar aqui em loco os desafios, os projetos e as intervenções que são necessárias a serem realizadas. Após a reunião, os dois, acompanhados do secretário municipal de obras e infraestrutura, Josué Valadão, visitaram algumas obras em andamento. A primeira foi o Viaduto Leste, no Complexo Lagoinha, que tem investimento de mais de R$ 61 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento. A obra possibilitará acesso exclusivo ao centro para o móvel da Cristiano Machado e deve ser concluída em março deste ano. Também visitaram a Via 710, que tem 5 quilômetros de extensão e irá interligar as regiões leste e nordeste da cidade. Foram investidos mais de R$ 70 milhões do PAC e a previsão de término é até o final de 2018. Por último, estiveram no Ribeirão do Onça, no Ribeiro de Abreu, onde devem ser construídos uma ponte de acesso ao bairro e um parque ecológico. Obrigado. 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 Obrigado.